Música Seja bem-vindo a mais um Voz da Assembleia de Deus Direto da cidade de Manaus, do estado do Amazonas Em plena floresta amazônica Existe uma igreja forte, abençoada Uma igreja poderosa A igreja Assembleia de Deus no Amazonas Pastor Samuel Câmara manda um abraço a você Pastor, a você evangelista A você que escreve uma linda história Da igreja Assembleia de Deus no Brasil E quer mostrar a você Essa ação poderosa da igreja do Senhor Jesus Aqui na face da terra Então, no Voz da Assembleia de Deus de hoje Você vai ficar Com a conferência da Escola Bíblica Dominical Vai conhecer também um pouco Da igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará A igreja Mãe das Assembleia de Deus no Brasil Seminário para casais E uma palavra profética Do nosso pastor presidente Pastor Jonatas Câmara Antes disso, vamos celebrar o nome do Senhor Jesus Com o hino da nossa Arpa Cristã Que é a marca das Assembleia de Deus no Brasil Vamos louvar o Senhor com o hino da Arpa Cristã O hino de número 305 Soldados Somos de Jesus Aleluia Soldados Somos de Jesus E campeões do bem da luz Dos exércitos de Deus Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater Houve o pecado e seu poder A batalha ganha e está A vitória Deus nos dá Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Onde receber ao reis Como galardão Levai o escudo Sim da fé Pois da peleja dura é Mas promessas temos nós De jamais lutarmos sós As franches do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pros céus A vitória vem de Deus Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Ao bom capitão Onde receber ao reis O bom galardão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencendo avançar E nos a Jesus cantar E nos a Jesus cantar E na salvação falai Almas ao Senhor levai É que vamos terminar A batalha aqui A batalha aqui E pra sempre descansar E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Onde receber ao reis Como galardão Você pode, glória, pegar o nome do Senhor por isto Jesus voltará para buscar a sua igreja Principalmente os campeões Vão entrar para estar com ele no céu Ele está neste lugar Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Deus é maravilhoso Aleluia Aleluia Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Onde receber ao reis Com o galardão Se você crie assim, aplauda ao Senhor e dê glórias Ao seu santo e maravilhoso nome Glória a Deus Como é bom exaltar o nome do Senhor Glorificar o nosso Deus Com o hino Com o hino de nossa arpa cristã Que é a marca da Assembleia de Deus no Brasil Quero convidar você Quero convidar você A fazer parte de uma história A história de uma rede de comunicação Que há 21 anos transmite Jesus Você pode pegar seu telefone E ligar para 0 operadora 21 21 12 6300 Torne-se um guerreiro Torne-se um semeador Da Boas Novas Enquanto você faz a sua ligação Quero neste momento Passar imagens extraordinárias De uma conferência De escola bíblica dominical A escola que evangeliza Enquanto ensina a palavra de Deus A educação cristã Deve estar em pauta Em todas as igrejas Crianças, jovens e adultos Precisam ser ensinados Sobre os fundamentos bíblicos É por isso que existe A escola bíblica dominical Que é responsável pelo crescimento E desenvolvimento espiritual Do cristão E é desta escola Que futuros líderes Vão surgindo Pensando nisso A Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas Área 32 Localizada no bairro Armando Mendes Zona Leste de Manaus Realizou uma conferência Da escola bíblica dominical Com o tema Filho do homem Põe-te de pé E falarei contigo Baseado em Ezequiel 2.1 O titular da área Pastor Paulo Farias Disse que a conferência Aconteceu como forma De incentivar líderes E membresia A participarem mais Do culto dominical Tivemos também Essa necessidade De fazer essa conferência Para que? Deu um choque Na escola dominical Com poder Com autoridade Para que esses líderes A gente possa ser motivado E possa alcançar bem As suas classes De escola bíblica dominical A área 32 Que é composta Por seis congregações Da IEADAM Adotou o programa De educação cristã Continuada O PEC Com uma central de cadastro E 280 alunos cadastrados A igreja vem avançando No preparo de líderes espirituais Hoje nós estamos Desde 2012 2013 Hoje em 2014 Estamos avançando E com sucesso Eu acredito assim Muito importante Com o programa de educação cristã Continuada O aluno oficializa O seu estudo Na escola dominical Como curso bíblico Teológico básico Conferindo-lhe Certificado E a continuidade De seus estudos Em nível médio Bacharel E pós-graduação O PEC Utiliza a revista Da escola dominical Da Assembleia de Deus Em Belém do Pará Ao final do evento Os alunos Que frequentaram 75% Das aulas Do PEC Durante três anos Receberam a certificação Básica em Teologia Eu gostaria só De mandar um abraço Para o nosso pastor Presidente Pastor Jonas Câmara E principalmente Para o nosso pastor Samuel Câmara Que é o presidente De honra Da Assembleia de Deus No Amazonas Dizer muito obrigado Esta escola bíblica Dominical Está despertando A igreja Aqui no Amazonas Em Manaus E principalmente Aqui na área 32 Na zona leste De Manaus Está despertando De uma maneira Poderosa Nós nos sentimos Muito honrado E muito Grato a Deus Pelo Pelo Se mover Da escola bíblica dominical Começando em Belém Como começou A Assembleia de Deus No Brasil E a escola bíblica dominical Glória a Deus pela escola bíblica dominical Que faz parte gente Faz parte do programa de educação cristã continuada Através da escola bíblica você pode cursar e fazer uma faculdade Quem sabe Quem sabe Adquirir um curso de teologia Com todos os registros né Autorização do MEC Isso é benção de Deus para a igreja do Senhor Jesus Aqui na face da terra Agora vinha viajar comigo Nós vamos conhecer um pouco mais da igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará A igreja mãe das Assembleia de Deus no Brasil Neste templo encontramos um número significativo de pessoas participando do culto Mas o que ninguém imagina são as dificuldades que os moradores encontram para chegarem até aqui Estamos aqui no bairro da Pratinha 2 E os moradores que quiserem frequentar os cultos do templo da Assembleia de Deus da Passagem Samaúma Tem que enfrentar dificuldades como essas Ruas totalmente alagadas e também cobertas pelo mato A comunidade não possui saneamento básico Seu Samuel chega a sumir em meio ao mato Dona Valdirene que passa por aqui todos os dias desabafa Vai inverno e vem inverno e continua a mesma coisa Passa político Eles asfaltaram só até ali né Um pedaço e pra cá não fazem E é uma rua principal aqui E fica desse jeito Aí o povo aqui sofre com isso até gente Porque eu não moro aqui Mas eu passo por aqui sempre que é mais perto pra mim Vim pra cá pra feira No caminho para o templo As famílias inteiras são submetidas a situações de riscos A ponte que passa em frente a igreja já está prestes a desabar Esta é a necessidade O descaso que nós estamos acontecendo Mas Deus nos colocou aqui nesse objetivo De abraçar esta causa Trazendo a palavra de conforto O alimento Amém Dando cestas básicas Ajudando o que estamos na precisão da família nessa comunidade Foi em meio a carência de atitudes do poder público E a precariedade de assistência básica Que há sete anos o templo da Assembleia de Deus foi fundado na passagem Samaúma Durante todo esse tempo O maior objetivo tem sido levar esperança por meio da palavra de Deus É alcançar as almas Ajudar o opa, a viúva Alcançar através de que objetivo Através da palavra que liberta A palavra que transforma Levar a cada comunidade esta palavra de Jesus A Igreja Assembleia de Deus no Amazonas através do seu pastor Presidente Pastor Jonatas Câmara se preocupa com a família E você vai ficar agora com imagens de um seminário voltado Para alcançar o coração dos casais Deus vai com certeza derramar um óleo novo Sobre a sua vida para a glória do nome de Jesus A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Tem sido uma ferramenta de Deus para a edificação da família E recuperação de muitos casais Como é o caso de Cleoberto e Luciane Eles são novos convertidos Estão na igreja há apenas sete meses E já podem testemunhar de muitas mudanças em casa Por conta dos ensinamentos da palavra de Deus Aprendidos na congregação É uma aprendizagem muito boa E assim eu passo para os outros casais Que estão vendo nós Que a gente possa buscar ao Senhor em primeiro lugar Porque Deus faz coisas maravilhosas na vida da pessoa Não tem outro caminho melhor do que você ver o Senhor, né? Como a palavra do Senhor fala Que a mulher sabe edificar a sua casa Então eu tenho aprendido muito Apesar de que a gente tem um temperamento forte, né? Mas eu tenho aprendido a me controlar mais Me quietar mais Ser menos ansiosa do que eu era O direcionamento para o trabalho específico com as famílias Parte da presidência da igreja Aqui na área 33 Localizada no bairro do Zumbi Na zona leste de Manaus Muitos investimentos têm sido feitos para os casais Segundo a pastora Neuziele Barreto Grande parte dos problemas que surgem no gabinete São de ordem conjugal Nós temos recebido no gabinete Muitos problemas de ordem familiar As pessoas querendo se separar Porque não conseguem se adaptar a outra pessoa Devido ao temperamento Para tratar sobre temperamentos Um seminário foi realizado com o tema Que chamou a atenção dos casais Saiba com que bicho você casou O ambiente foi preparado com todo carinho A congregação se transformou numa floresta do amor Um ambiente romântico e favorável Ao ensino da palavra de Deus Esse tema de casais é um tema Que é uma preocupação do nosso pastor Pastor Jonatas Família, casamento É algo assim que é uma prioridade Na nossa igreja E dessa forma descontraída Alegre É que nós temos levado essa palavra De ensinamento aos casais Afim de que eles possam ter Um relacionamento mais ajustado Casais de todas as idades Participaram do seminário Irmão Benedito e irmã Maria Estão casados há 57 anos E continuam investindo no relacionamento Bem humorados Eles falam sobre o segredo De estarem juntos há tanto tempo A gente gosta mesmo Quando ama de verdade O almoço opera tudo Casado há 14 anos E há um ano e dois meses À frente da área 33 Pastor Anderson fala que o trabalho Que desempenha É fruto da cobertura espiritual E do exemplo de vida Do presidente da igreja Pastor Jonatas Câmara E exemplo do nosso pastor Jonatas Nosso presidente Que tem feito também um trabalho Na igreja de Manaus No estado da Amazônia Sempre priorizando a família E nós estamos apenas seguindo Seus passos Fortalecendo a rede de casais Na área 33 Trazendo esse seminário Tão abençoado Que fala dos temperamentos Glória a Deus Glória a Deus pelas famílias Glória a Deus pela sua vida Que está nos assistindo Deus continue abençoando E multiplicando Benção sobre benção Sobre a tua casa A igreja Assembleia de Deus No Amazonas Se preocupa com a família E ministra Os conceitos da palavra de Deus Para que a família Se alimente dela Quero chamar sua atenção agora Para uma ministração Da palavra de Deus Trazida pelo nosso pastor presidente Pastor Jonatas Câmara Verso 13 Dos que deixam as veredas Da retidão Para andarem pelos caminhos Das trevas Que se alegram De fazer o mal E fogam com as perversidades Dos maus Né? Tem pessoas Que se alegram De fazer o mal E admira quem faz o mal Não é quem faz o bem Deus nos guarde Diga assim Deus nos guarde disso Deus nos guarde Diga assim Eu vou ter misericórdia Eu vou servir de exemplo Eu vou amar As pessoas más Mas eu não concordo Com as maldades delas Eu vou amar As pessoas boas E me unir As pessoas boas As pessoas sábias O nome de Jesus Moral da história É pecado O cristão que conhece a verdade Quer andar em sabedoria Concordar Apoiar E andar em rodas E praticando coisas erradas Com quem pratica o mal É o que diz a palavra de Deus aqui Verso 15 Cujas veredas Cujas veredas são tortuosas E desviadas Nas suas carreiras Para te livrar Da mulher estranha E da estrangeira Que lisonjeia com suas palavras A qual deixa o guia da sua mocidade Seu marido Ou seu pai E se esquece do conserto Do seu Deus Porque a sua casa se inclina para a morte E as suas veredas para os mortos É o que diz a palavra de Deus Para quem vai pelo engordo de homem Que nasceu marido De mulher Que não é sua esposa É isso aqui que dá É isso aqui Vai Daqui a pouco está lá no inferno E não pode nem reclamar Essa é a verdade Está no inferno Com todo direito Que tem de ir para lá Exatamente Por causa desse negócio aqui Diz a palavra de Deus É a Bíblia que está dizendo Isso é sério irmãos Isso é sério Por isso que eu estou Principalmente orando para Jesus Ajudar as pessoas A trazer de volta a ordem no coração Exatamente enquanto é tempo Daqui eu não estou mencionando Alguns casos Que não houve possibilidade Porque eu mesmo já administrei Casamentos no meu gabinete Que não foi possível E dor deles Até que eu fiz E como eu fiz Eu desfiz Exatamente Aí a pessoa chegou E tal Chegou lá e não dava Não deu Eu joguei Um culpando o outro E outro culpando o outro Quando o outro fez oração Senhor então tu Isso aqui é contigo As coisas ocultas são para Deus As reveladas para nós Eu só sei as reveladas que me revelaram Então quem tem culpa nisso aqui Tu vai tomar de conta A tua palavra diz Que só a morte os separa Então tu vai cuidar Vai cuidar Desse caso aqui Glória ao nome do Senhor Mas eu quero dizer para você aqui Olhe para mim irmão Olhe para mim irmão Olhe para mim irmão Olhe para pastores Olhe vocês da Alcastre Olhe vocês que estão aqui Muito cuidado Com um homem lisonjeador Que não dá conta Que não dá conta Da sua própria família E vem querer dar conta Da família dos outros Muito cuidado Com a mulher lisonjeadora Que não dá conta Da sua família Cara vai amar tua mulher rapaz Se tu fosse solução Para essa moça Para essa mulher casada Jovem casada Seria para tua rapaz Sai fora Deixa essa ovelhazinha aí Não mata ela não O sangue de Jesus tem poder Glória ao nome do Senhor Jesus Que negócio é esse? Tomada que não tem solução Para sua família Vai ter família dos outros Que isso? Mesma coisa que o homem com a mulher A mesma coisa Aqui a Bíblia não está dizendo Quando em algum texto da Bíblia diz O homem é porque É generalizado É o homem e a mulher E é todo o seu derivado É todo o seu derivado Até a última geração Então olha aqui para mim A palavra de Deus Que está dizendo aqui Eu vou repetir Isso aqui Agora No nome de Jesus Ninguém se ofenda Porque a sabedoria Ela diz também Não se ofenda Pelo conceito de sabedoria Tem alguns casamentos Que foram irrecuperáveis Porque Vivia igual cão e gato Servindo mais tempo Os filhos Intentaram de tudo De tudo Não deu mesmo Para não perder a salvação Não houve aquele jeito Alguém rompeu E o outro só foi vítima Teve casamento também Que ou o marido Ou a esposa E o outro E continuou na sua sem vergonhice De pecar Olha que coisa Como é que a pessoa Vive em pecado E quer contaminar Arriscando de trazer doenças Vermelhas para dentro de casa Rapaz O homem trazendo para a mulher A mulher para o marido Arriscando Arriscando de deixar uma Uma de criança aí Órfuro de pai e mãe E não cria vergonha na cara Isso é falta de vergonha Sangue de Jesus tem poder Órfuro de Deus Sangue de Jesus tem poder Quantos declaram assim Levanta duas mãos aos celseis Digam Sangue de Jesus tem poder Sangue de Jesus tem poder Sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Sobre o homem e a mulher Sobre o marido sobre o cristão, sobre a pessoa que anda em sabedoria ai meu amor vai dizer meu amor e meu príncipe para o teu marido ai meu amor, minha princesa vai dizer isso para a tua mulher dizer para ela quando ela se prepara para você percebe ela, tem marido aí que a esposa coitadinha não sabe mais o que fazer para poder aparecer diante dele, vai falar para cá e o miserável não percebe a mulher, mas sai lá e vai perceber uma prostituta vai perceber uma mulher do outro lá que é mais bonito que a dele, rapaz, isso é sem vergonhice isso é podridão, a palavra de Deus condena sai dessa mulher, sai desse homem porque vai te levar para o inferno você vai parar no inferno e a tua família vai para o céu respeita a tua esposa, respeita o teu marido respeita os teus filhos nós temos que parar de brincar de relativar os valores morais cristão tem que parar de relativar os valores morais glória a Deus leia comigo, leia comigo quantos acham que a minha cabeça vai continuar no pescoço aqui? glória a Deus tá bom, então vamos ler aqui isso aqui é porque é o ponto mais neuvrálgico o inimigo tem atacado as famílias tem procurado atacar as famílias dos maiores já não está mais se contentando com uma famíliazinha pequenininha que se ela cair não vai derrubar quase ninguém não ela está querendo uma pernada em família de gente grande é pastor grande é líder grande relativizando as coisas não tem meio termo não tem, não tem, não tem no casamento é santidade o marido tem que ser fiel à mulher a mulher tem que ser fiel ao marido e pegou precisa procurar para confessar e a pessoa outra não deve estar abrindo mão do seu cunho de qualquer maneira não deve pedir tratamento no coração para perdoar até que a pessoa demonstre exatamente ser culto mais daquilo que ele faz e aí a palavra de Deus diz chama na presença de duas chama entre tu e ele marido e mulher se ele não te atender chama na presença de duas ou três testemunhas que são os filhos se não atender a regra da igreja é mesmo para o casamento chama na presença leva na presença da igreja se não atender pega esse vagabundo pega essa vagabunda joga fora dá um chute nele e manda ele comprometer a vida lá fora se ele quer viver a vida de qualquer maneira aleluia aleluia glória a Deus aleluia glória glória a Deus aleluia cuidado igreja cuidado não adianta a gente ler a bíblia entender descartologia entender de tanta coisa mas tropeçar naquilo que é o mais essencial a primeira igreja é a nossa família é preferível largar o rebanho largar uma célula largar o trabalho que está fazendo liderança e cuidar da família do que perder a família agarrado em outras coisas exatamente porque por ela nós vamos prestar conta de Deus eu volto a dizer aqui ressalvado questões de altíssima situação que a própria palavra de Deus ela caracteriza como uma exceção e a bíblia fala mas não pode ser relativizado esses valores por isso a sabedoria ela anda clamando nas portas não é só nas praças não é só nas empresas não é só nos bancos não é só nas igrejas mas é nas portas de entrada e de saída de casa a sabedoria da clã manda ei marido ei esposa não é assim que se trata marido não é assim que se trata esposo tu vai perder a tua esposa ela vai se cansar de você rapaz e o dia que ela foi embora se cansar o que você vai dizer diante de Deus trata bem quanto é tempo observa as civilizações ei marido da mesma maneira acontece assim de forma igual quantos querem receber aqui um banho um batismo de sabedoria pra viver bem e seguro em tudo diante de Deus levante as duas mãos o mais alto que você puder aleluia glória a Deus glória a Deus por esta mensagem poderosa Deus continue abençoando você e toda a sua casa e que a igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra a igreja a Assembleia de Deus no Brasil possa continuar cumprindo a sua missão designada entregue por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um abraço forte a você que nos assistiu pastor Samuel Câmara manda um abraço forte está orando por você e vamos conquistar Manaus Amazonas e o Brasil para o Senhor Jesus se você quiser se unir a nós para fazermos uma grande obra neste Brasil você pode pegar seu telefone agora e ligar para 0 operadora 21 2112 6300 torne-se um guerreiro torne-se um semeador da boas novas um abraço forte Deus te abençoe Deus te guarde e até o próximo em nome de Jesus eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais 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 de Deus pra mim Deus te abençoe Deus te abençoe amém 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 Amém.